Roubei-lhe fucking fight back! Os visuais de robôs voltaram. São dois nesta atualização. Leon Robô tem tudo que um visual de 299 gemas merece. E também duas variações de cor. Leon Robô Sombrio e Leon Robô Radiante. E outro vencedor do Supercell Make do Colt. Colt Robô. Um salve pra PJ por ter o visual do Colt Robô mais votado da comunidade. Ele também vem com duas variações de cor. Colt Robô Supremo e Colt Robô Renegado.